Dentro de instantes estaremos pousando As luzes lá embaixo dizem que sim Mas o escuro no meu coração Diz que esse voo não vai ter fim Sobrevoar casas tão pequenas Que hoje chamam lar doce lar Se embriagar de vida amarga Até não saber aterrissar Dentro de instantes estaremos pousando As luzes lá embaixo elas dizem que sim Mas o escuro no meu coração Diz que esse voo não vai ter fim Nesta janela persiste o seu rosto Na minha alma insiste a sua ausência E a angústia, a dúvida e o medo De não haver saídas de emergência E a angústia, a dúvida e o medo De não haver saídas de emergência Há, hú